Fala galera, aqui é o Balta Gripado Player, isso, peguei uma gripe danada, viu, que tá me avacalhando, então por esse motivo esse vídeo aí vai ser sem facecam, tá, então por isso desde sexta-feira aí, que acabou que eu fiz menos vídeo aí no canal, porque eu estou gripado aí desde sexta-feira, mas hoje começa aí a nova semana, em last day, eu corri aqui pra tentar gravar, então espero aí que vocês deixem like, compartilhe o vídeo com o amigo, vamos ver aqui o que veio de bom nessa semaninha aqui, ó, eu já completei galera, mais missão aqui, então deixa eu pegar o prêmio aqui, estamos no level 24, quase pegando a motoca ali, maravilha, missão diária aqui, ó, produzir três coro, que eu já coloquei produzir, temos que visitar a Mata de Pinheiros, encontrar o poste do Jess, né, eu não sei se esse poste aqui já é, deve ser aquele poste que vai vir novo, né, a gente já tem 30 aqui pra pegar, depois a gente vai fazer vídeo aí pegando eles, né, e temos aqui, ó, segunda semana, né, temos que matar o urso, né, que é o evento aí que apareceu que a gente vai lá nele, temos que encontrar oito poste aí na Casa Mata Alfa, temos que causar 5 mil de dano no urso com armas modificadas, né, qualquer arma, lembrando que o urso, a gente não pode usar arma de fogo, tá, tem que ser arma normal aí, arma branca, né, encontrar 25 poste, né, encontrar 15 poste, né, acredito que isso aqui seja o mesmo poste ali, né, então, encontre 15 vestígios do urso, né, zumbi, vamos ver que paradinha é essa, né, matar 120 zumbis na velha mina, temos aqui que matar 10 zumbis na casa, matar Alfa, maravilha de fácil, matar 3 raposas aí com a lança, beleza, visitar a velha mina fácil, visitar porão, produzir, é, 5 placas de ferro, inclusive, já coloquei elas lá, reciclar, é, 3 itens, matérias eletrônicos também que já coloquei lá na recicladora, abriu uma caixa de qualquer crachá na delegacia, super fácil, visite a floresta de pinheiros, hein, ó, maravilha, maravilha, então vamos sair daqui, eu estou aqui no meu jardinzinho aqui, vamos lá, aparece o novo evento, vamos ver como que vai ser esse urso, né, E pela descrição que a Kefi tinha colocado, né, na autorização, a gente não pode usar arma de fogo no urso, né, e parece que nem sempre a gente vai conseguir matar ele, parece que ele vai fugir de vez em quando, né, eles não foram bem específicos como que vai ser isso, mas vamos dar uma olhada aqui, ó, então a gente tem aqui o evento da velha mina, que já tinha aparecido aqui pra mim, né, e o evento aqui do urso, que eu acredito que esse aqui é do urso, Inclusive o tempo dele é pequeno, ó, eu acho que deu com meia hora, né, quando eu saí aqui, então vamos pra lá ver como que vai ser essa paradinha, ó, já chegamos aqui com um negócio impedindo aqui, tem um camarada de verde ali, ó o urso ali, ó o urso ali, ó o urso ali, ó, e é um bicho forte, hein, é um bicho forte, vamos aqui, o outro não vai bater não, opa, ele falou que não adianta fazer um trem ali, que eu não lembro, ó, fugiu, 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 ó, pra você ver, ó, fugiu, Ó, isso aí que é, ah, a KF tinha colocado isso na descrição lá mesmo, que de vez em quando, é, pena que ele fugiu, obrigado, pena que ele fugiu, temos que ir atrás dele, venha comigo, hum, então a gente tem que ir atrás dele, né, ahn, deixa eu só ver o que tem aqui nesse mapinha, o que é isso aqui, isso, ahn, não dá pra me mexer nisso aqui, não, será que eu preciso de alguma coisa, parece que eu não preciso, não dá pra fazer nada, né, pelo que parece aqui, Então, vamos continuar andando Ó, esse aqui também parece que não dá pra fazer nada Ah, e ele que vai mexer nesse daqui, hein Isso foi obra dele, com certeza Ah, e ele que vai cutucar aqui, ó Viu as marcas de garra do urso Vamos meia atrás dele, vamos meia atrás dele Estamos chegando perto, as pegadas estão fracas Já sei onde que ele está, vamos lá, então beleza, vamos Ó, ele foi sozinho, hein Ele quis que apareça sozinho, não mexe em nada Primeira vez que acontece isso no last day, de ir pra um lugar sozinho Ó, vi se ele está perto, beleza Então vamos lá Vamos ver se vai dar pra matar ele Vamos por trás, antes que ele note a gente, beleza, então vamos lá Ele está enchendo a vida, hein, está comendo ali Enchendo a vida Opa, opa Enchi minha vida aqui E vai fugir de novo? Vai ficar só fugindo, velho Fugiu de novo, fugiu de novo Não, e tipo assim, a gente está no mesmo mapa, né É no mesmo mapa isso daqui Vamos ver o que o bichinho vai falar ali agora, ó Estou indo até lá e fugiu Ou ele fugiu O cara foi embora, não quis falar nada dessa vez Vamos só olhar aqui pra cima, aqui, ó É, aqui parece que não tem nada Não tem nada Então, é, aquela tela escurecer e a gente aparecer aqui É porque a gente foi pro mesmo mapa, né Vamos sair daqui pra ver onde a gente está Se é no mesmo mapa mesmo É, a gente foi pra um mapazinho mais acima, né Pelo que parece aqui É um mapazinho mais em cima Deixa eu ver se contou alguma dessas missões aqui, ó Esse de encontrar vestidos de urso Achei que era daqueles negócios que em casa estavam mexendo Mas não é, né Mas tá de boa aí Então talvez tenha vestidos de urso em outra localidade Talvez ele apareça aí em outro local Galera, eu vou aqui na Floresta de Carvalho Só visitar pra gente completar a missão Pra gente, é, pegar aquela motoca nova lá Eu visitei aqui, já completou, tá Vou picar a mula, vambora Então vou mandar aqui pra nossa bazinha Vou dar uma dirigida aqui, ó E já vamos ver os prêmios que nós pegamos aqui, ó Pegamos a moto, pegamos aí duas armas Terminamos de pegar a roupa Kevlar aí Sensacional Então estamos aí no level 25, hein Maravilha Queremos aí o level máximo Queremos pegar essa roupita aqui E essa mochila aí, hein Sensacional Então vamos entrar aqui na nossa base Então vamos ver o que ele tá pedindo pra gente pintar essa motoca Ahn Não precisa que eu nem peguei ela aqui ainda, né Tem que pegar ela aqui Que dê, que dê, que dê Com a motoca aqui Já vamos aprender, né Beleza Agora ela vai aparecer aqui pra nós, ó Ahn Tem essa aqui, que é a nova Essa aqui a gente já tinha, né Que a gente foi, teve que ser no passo anterior Pra quem comprou E agora temos essa aqui grátis, né Aí da hora as duas, né Muito da hora Eu gosto muito de veículo branco, tá Só que esse branco aqui Tá um branco meio amarelo, né Se ele fosse brancão mesmo, isso é top Mas esse aqui é muito bonito Mas também eu sou muito fã do preto, né Gosto demais, né E ficou bonitão, tá Ficou bonitão esse daqui Vamos pegar 40 tinta preta 20 amarela E 10 branca E estamos voltando Então já estamos aqui com as tintas na mão Vamos pintar a nossa motoca aqui Beleza E já tá ela aí, ó Eu não sei se... Vamos dar uma lavada ali Eu não sei se ela tá suja Eu já tô com as águas aqui Deixa eu dar uma lavada aqui, ó Ela ficou um pouquinho só Mais limpinha ali Mais novinho Deixa essa água aqui E, galera, eu vou aqui de novo pra floresta Só pra ver se vai aparecer alguma coisa do urso, tá Alguma coisa diferente aí na florestinha vermelha, tá Então é bom que a gente dá uma brincada com essa moto aqui Vamos aqui na florestinha vermelha mesmo Que, ó Vamos dar... Ih, rapaz, eu fui na caixa de ajuda Mas não é floresta vermelha que eu quero Já chegamos achando Big One, hein Aí é sacanagem, velho Aí é sacanagem Eu vou no outro mapa e vou voltar aqui Então voltamos aqui Acho que agora não vai ter Big One, tá Eu só quero ver se vai aparecer alguma coisa diferente aqui E se aparecer o porão também A gente já vai entrar nele Então vamos dar aquela corrida aqui, ó Desse bichinho aqui Vou juntar tudo e usar a habilidade aqui da Shotgun Ó, esse aqui tá vindo Tá vindo atrás de mim Opa Não, não, não Ó, já vi que não vai aparecer ali É... O porão Já tem uns lootzinhos ali Vamos chamar a atenção de todo mundo aqui, ó Que todo mundo vai morrer, hein Vocês vão morrer tudo, hein Ó, pra cá não tem nada É que a gente tem que encontrar o VX de urso, tá Eu não sei se vai ter alguma coisa na floresta Depois eu volto aqui E abro esses baús tudo aqui, ó Camisa ali Calma aí, calma aí, seus bichos feios Vocês tão muito nervosos Vocês tão muito nervosos E já tem a rinha que é atrás da volta, hein Eles tão, ó Querendo caçar, ó E ele é só verde, né Só que eu vi que é verde Até falar chega, hein Ó, me dá uma porrada ali Isso, isso não é uma coisa muito boa Ó, deixa eu começar a matar Acho que eu vou começar a matar isso aqui agora Eu acho que tem mais zumbi pra cá, ó Só que vocês não tão me seguindo Ó, o lobo é bem chato, hein Então vamos atirar nesses bichos aí, ó Ó, cacetada Vai morrer Acabou que a habilidade não pegou em muitos ali Como eu planejei não, hein Sacanagem, sacanagem Galera, então em primeira visão aqui Eu não vi nada ali de diferente, tá De urso, nem nada Mas tá de boa Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Desculpa aí por tá sem a facecam Mas gripe aqui tá foda Então espero que eu melhore Pra gente voltar aí na qualidade de vídeo normal Muito obrigado a todos que assistiram Deixem seu like Compartilhem o vídeo com o amigo Eu sou o Balto Te vejo no próximo vídeo Tchau